São presentes, remotamente, os deputados Sábio, Sousa Cruz e João Leite. Presidência, nós temos no parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar e receber, a apreciar, a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Correspondências, informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio Henrique Caputo Rezenda, do Corpo de Bombeiros. Oficio Requerimento 11605. Requerimento 643. Oficio da senhora Cleide Barcelo dos Reis Rodrigues, do Gabinete Militar do Governador. Prestando informação relativo ao requerimento, autoria do deputado João Leite. Caminhando relatório detalhado, inclusive fotógrafo, da visita em 10 de maio de 2022 a imóveis, localizado no município de Pitangui. Oficio do senhor Marcel Dornas Beguini, secretário-geral da Secretaria Geral do Estado de Minas Gerais. Respondendo o requerimento 11605, de autoridade dos deputados e outros, informando que, em razão da matéria, os órgãos mais indicados para responder ao pedido de realização de concurso público e convocação de excedentes do Corpo de Bombeiros, são o CEPLAG e o Corpo de Bombeiros. Respondendo o requerimento 11610, de autoridade dos deputados e outros, informando que, em razão da matéria, os órgãos mais indicados para responder aos pedidos de realização de concurso público e convocação de excedentes do Corpo de Bombeiros, são o CEPLAG. Respondendo o requerimento 11627, de autoridade dos deputados e outros, informando que, em razão da matéria, os órgãos mais indicados para responder ao pedido de realização de concurso público e convocação de excedentes do Corpo de Bombeiros, são o CEPLAG e o CEPLAG e o CEPLAG. Respondendo o CEPLAG, o FES da senhora Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 11622, de autoridade dos deputados e outros, informando que as solicitações de concurso público são realizadas pela própria instituição interessada, por meio de processo assinado pelo dirigente Marcio, de acordo com a necessidade identificada de mão de obra. Contou que, durante a atuação do Poder, gestão do Poder Escrito, foram provadas diversas aberturas de concurso público na Polícia Civil, com um total de 684 vagas. Oficio Igor Mascarenha Eto, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informação relativa ao requerimento 11622, de autoridade dos deputados e outros, informando que o órgão mais indicado para responder ao pedido de realização de concurso público e convocação de excedentes é a Polícia Civil, a qual o pleito foi igualmente endereçado. Deputado Sábio Sousa Cruz, deputado João Leite, a gente vai lendo as respostas da Secretaria de Governo, da CEPLAG, do secretário-geral, da Fazenda, eles vão empurrando com a barriga a resposta, dizendo que a responsabilidade é da instituição. Mas quando o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da PM, o comandante-geral do Bombeiro, o secretário de Segurança Pública, batem às portas da COFIN, a Câmara de Orçamento e Finanças, recebe o carimbo do não, da secretária de Fazenda, o melhor, de Planejamento e Gestão, do secretário de Fazenda e do secretário de Governo. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão e votação de proposições da comissão. A presidência indaga o deputado João Leite, se está em condições de assumir a presidência, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Sim, senhor presidente. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer os serviços regimentais, seja formulado o voto de congratulações com os assessores e consultores desta comissão, pela dedicação e excelência dos trabalhos realizados, que muito contribui para a qualidade do serviço prestado ao povo menino. É que era ainda que seja dada a ciência desta manifestação, os congratulados à Rua Rodrigues Caldo, Número 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, ao presidente da Assembleia Legislativa, à Rua Rodrigues Caldo, Número 30 e ao diretor-geral da ALMG. São esses os servidores. Andréa Fátima Santos e Campos, consultora. Elisabeth Barbosa Gimenez, consultora. Flávio de Araújo Cansado, consultor. Harmonia Silva Nicolino, gerente operacional. Matheus Miranda de Oliveira, consultor. Michele Gabriela Diniz, consultora. Assessores, Flávia Pinheiro, assessora. Esse é o primeiro requerimento, deputado João Leite. Segundo requerimento, deputado que subscreve. Segundo requerimento, deputado que subscreve. Seja encaminhado ao controlador geral da controladoria geral do Estado e ao controlador da controladoria setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD. Pedido de informações sobre o andamento e ou conclusões do procedimento investigatório instaurado para apurar as circunstâncias nas quais se deu aprovação pela SEMAD. Do parecer 12, SEMAD Supre, de 2022, da Lavra da diretora Ana Carolina Fonseca Neymi Passalho, que indicou como prioritário o empreendimento minerário da Serra do Corral. Outro requerimento, seja encaminhado ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Pedido de informações sobre o pagamento de auxílio funeral para os familiares do policial penal Atos Soares Fonseca, morto em 17 de maio deste ano, após o capotamento da viatura da SEJUSP, no norte de Minas. Outro requerimento, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar, pedido de providência, para que sejam fornecidos aos bombeiros militares coletes à prova de balas, armamento, munições e treinamento de tiro. Ressalte-se que a presente demanda resulta de visitas realizadas por este parlamentar às respectivas unidades, ocasião em que, constatada a necessidade do fornecimento de citados equipamentos, considerando que o armamento encontra-se ultrapassado, obsoleto, e que os bombeiros há anos não recebem esse treinamento, mas que, por outro lado, são obrigados a fazer a segurança do aquartelamento de suas respectivas unidades. O segundo requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam revistos os itens 3.6.2 dos editais do Corpo de Bombeiros Militar nº 27 e 28, âmbitos de 6 de setembro de 2022, que exorbitaram a regra prevista no inciso 11 do artigo 5º da Lei nº 5.301, de 69, alterada pelo artigo 1º da Lei Complementar nº 168, de 20 de julho de 2022. Verifica-se que o artigo 1º da Lei Complementar nº 168 trouxe a exigência do inciso 11 ter carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria B, sendo silente quanto à não aceitação do documento de permissão para dirigir, o que denota a legalidade dos itens a ser mencionado. O dispositivo, deputado João Leite, para que todos possam entender, diz que o ingresso nas instituições policiais e bombeiros militares exige a categoria B, mas o ingresso se dá no ato da matrícula e não no edital do concurso. Portanto, o nosso entendimento é que o edital exorbitou a questão da lei, que nós aprovamos agora recentemente, deputado Sábio Sousa Cruz, inclusive que V. Exª foi relator na CCJ do PLC 75, transformada na Lei Complementar nº 168. O deputado João Leite também teve a oportunidade de acompanhar o nosso parecer aqui na Comissão de Segurança Pública em primeiro e segundo turno. Ou seja, o Corpo de Bombeiros Militar passou a exigir, já nesse edital, nos dois editais, 27 e 28 de setembro de 2022, a exigência da categoria B para dirigir, só que o comando jurídico do artigo 5º da Lei 5.301, alterada pela Lei Complementar nº 168, de 20 de julho de 2022, diz que para ingresso nas instituições militares e não no momento de fazer inscrição para o concurso. O ingresso só se dá no ato da matrícula após passar por todas as fases de concurso. Portanto, exagerou com a dose. Ontem mesmo eu tive a iniciativa de ligar para o comandante, a área do Corpo de Bombeiros, expor essa situação e não só esse requerimento. Em ato contínuo estamos protocolando o requerimento, aliás, foi protocolado o requerimento hoje, às 8h30 da manhã, no comandante, a área do Corpo de Bombeiros, e estamos fazendo o apelo ao comandante que corrige imediatamente o edital. São esses os requerimentos, deputado João Leite. Lindo os requerimentos, os coloco em votação, cada um por sua vez. Deputado Sábio Souza Cruz, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite estiver de acordo, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Deputado Sargento Rodrigues, gostaria de solicitar de vossa excelência receber um requerimento de uma líder de movimento de defesa das mulheres, de Betim. A reclamação é de que na sexta-feira é fechada a Delegacia de Proteção das Mulheres de Betim. Isso é aberto na segunda-feira. Durante o final de semana, se acontece uma violência contra a mulher na sexta-feira, só na segunda-feira que ela pode apresentar a denúncia. Então, eu gostaria que tanto vossa excelência quanto deputado Sábio Souza Cruz assinassem um requerimento para que fizéssemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, proximamente, dentro da possibilidade da comissão, para ouvirmos o chefe da polícia e também as moradoras de Betim que trazem essa reclamação à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Essa é a minha proposta de requerimento. Peço que vossa excelência assine o deputado Sábio Souza Cruz também e possa colocar em votação. Pedirei ao meu assessor Samuel que leve o texto logo agora. Muito obrigado. Devolvo a presidência para o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Indago o deputado Sábio Souza Cruz. Se assina conosco o requerimento aqui, aportado pelo deputado João Leite. Com todo prazer, presidente. Agradeço, deputado Sábio Souza Cruz. Deputado João Leite, eu faria uma intervenção logo após a sua fala, sem mesmo saber que o tema que vossa excelência iria abordar seria esse. Mas vossa excelência está de parabéns pela iniciativa. Então, os três deputados assinam o requerimento. A consultoria já acompanhou a sua fala, deputado João Leite, já está providenciando. Mas antes, nós devemos deixar aqui registrar, deputado Sábio Souza Cruz, que parece que o atual governo encontra-se cego, surdo e mudo. E olha que não é por falta de cobrança dessa comissão. O fato trazido aqui pelo deputado João Leite é, na prática, a falta de efetivo. A Polícia Civil de Minas Gerais está morrendo por falta de efetivo. Há poucos dias atrás, deputado Sábio Souza Cruz, numa delegacia do interior, uma delegacia de plantão, houve vários disparos de arma de fogo contra a delegacia que estava de plantão. E a gente vai perguntar quantos policiais estavam de plantão. Apenas um. Então, isso é muito grave. A denúncia trazida pelo deputado João Leite, ela é muito grave, porque, pela minha experiência policial, durante 15 anos, inclusive uma delas, parte dela, quatro anos, foi atendendo solicitações através dos 190. E o maior número de violência praticada, violência doméstica praticada, é exatamente no final de semana, deputado João Leite. Porque é de sexta até domingo, onde o companheiro, o marido, se encontra em maior tempo em contato com a sua esposa ou companheira. São esses momentos. E aí a delegacia está fechada. Portanto, o requerimento de V. Exª, ele traz aqui a oportunidade de um debate, um bom momento. Mas, repito, deputado João Leite, as respostas dos requerimentos que nós estamos recebendo da Secretaria de Governo, Secretaria-Geral de Estado, CEPLAG e Fazenda, são apenas empurrando para as instituições, dizendo que a competência da instituição para abrir o concurso e convocar excedente. Mas, quando os chefes de polícia batem as portas da COFIM, composta por esses quatro secretários de Estado, o que acontece na prática? O carimbo do não fala mais alto. E os chefes de polícia retornam para os seus gabinetes com o não. O não da Secretaria de Planejamento e Gestão, do secretário de Fazenda, do secretário de Governo e da Secretaria-Geral de Estado. O que V. Exª denuncia aqui, deputado João Leite, é tão grave quanto os tiros que foram disparados na delegacia do interior, quando é de ataque sofrido por uma delegacia da Polícia Civil, por falta de efetivo. É gritante. E assim está acontecendo, na Polícia Civil, na Polícia Militar, nos bombeiros e na Polícia Penal. Portanto, em votação, requerimento assinado pelos três deputados. Os senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra. Então, aprovado o requerimento. Indago o deputado Sassu. Deputado presidente Rodrigo. Indago o deputado João Leite, se deseja fazer-nos a palavra. Sim, senhor. Eu queria incluir também que estivesse presente a Secretaria de Planejamento do Estado, dada ela como mulher, dada a importância, e queria também registrar que é um pedido de uma líder de movimento de defesa das mulheres de Betim, Ana Karina. Queria registrar, senhor presidente, esse é o pedido. Peço ao consultor Flávio que conste, no requerimento, a solicitação do deputado João Leite, inclusive o nome da solicitante. É essencial que conste o nome, até porque demonstra a preocupação do parlamentar, a sensibilidade e também, por outro lado, legitima ainda mais o acionamento da própria Comissão de Segurança Pública da Assembleia. A presidência indaga o deputado Sácio Souza Cruz se há alguma observação ou se deseja fazer-nos a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu é que agradeço a vossa excelência, ao deputado João Leite, pela contribuição em nos permitir aprovar aqui os requerimentos, mesmo num período tão difícil que é esse momento, que é um período eleitoral. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.